...pública da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. O presidente solicita aos deputados que façam seu registro biométrico no terminal. Tendo em vista a legislação em vigor, recomendo a participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovido por essa casa que evite seus pronunciamentos da abordagem de termos eleitorais ou que caracterize pedido de voto. Suspendemos as reuniões por cinco minutos.